Cada coisa em seu tempo pra gerar discernimento Mas se não quiser esperar, mude tudo de lugar Faça a vida acontecer Faça a vida acontecer Cada coisa em seu tempo pra gerar discernimento Mas se não quiser esperar, mude tudo de lugar Bom dia, pessoal! Já estamos aqui na Escola Maria de Lourdes Cada coisa em seu tempo pra gerar discernimento Mas se não quiser esperar, mude tudo de lugar Mas se não quiser, mude tudo de lugar Acontecer Os vencedores vão ganhar alguns brindes dos nossos incentivadores e patrocinadores E a melhor redação e o melhor desenho vão concorrer com as outras escolas E os vencedores nas duas modalidades Redação e desenho vão ganhar uma premiação O primeiro lugar, R$ 300,00 E o segundo lugar, R$ 150,00 O tema da redação e desenho é sobre o que a gente vai falar aqui hoje no workshop Então eu quero que vocês prestem bem atenção Pra quem quiser participar depois do concurso Pra vocês terem argumentos pra escrever Ok? Vamos apresentar pra vocês um pouquinho novamente do nosso trabalho Pra vocês conhecerem Pra quem ainda não conhece o nosso trabalho Um vídeo sobre a arte Desde 2008, na estrada, a arte é uma entrega ao público Um show dançante e com muita interação Passeando pelas décadas de ouro da música A banda revisita os clássicos eternizados das décadas de 80 e 90 Que fazem parte das trilhas sonoras televisivas e do cinema A apresentação agrada a todas as idades Pois compreende desde os hits consagrados Até os sons contemporâneos Que foram regravados para os games da atualidade Tornando assim o show uma experiência memorável Em meio a esse clima de diversão A banda transmite também a mensagem de Como a música pode ajudar as pessoas a ser emocionalmente mais saudáveis Através de suas canções autorais Que fazem parte de seus três álbuns As quais trazem mensagens positivas de superação e conquistas de sonhos A mensagem da banda é clara A música é uma ferramenta poderosa para superar dificuldades E encontrar a força para seguir em frente Presente em feiras, encontros de motos, veículos antigos, natal, luz, aniversário de município, casamentos, festas de fim de ano, formaturas, entre outros A Art Rock transforma cada evento em um espetáculo A Art Rock não é apenas uma banda Mas uma fonte de inspiração Para aqueles que enfrentam dificuldades e desafios em suas próprias vidas Faça de seu evento um espetáculo memorável Contrate a Art Rock para brilhantar a festa Art Rock, desde 2008 levando o velho rock Criando motivos para que todos tenham algo a zelar Inspirando pessoas a seguir em frente Música Aplausos Desde 2008, o nosso objetivo, através das nossas canções, é ajudar as pessoas a serem emocionalmente mais saudáveis. Nós usamos a música como uma ferramenta para ajudar as pessoas a superar as dificuldades em suas vidas. Tema do nosso workshop, como a música pode ajudar as pessoas a serem emocionalmente mais saudáveis. A música, gente, ela tem o poder de nos transportar para um estado emocional específico. Ela pode nos fazer sentir alegres, tristes, nostálgicos ou animados. Além disso, ela também pode influenciar no comportamento de vocês. Por exemplo, quando ouvimos uma música animada, podemos ser incentivados a dançar ou nos mover mais rapidamente. Quando ouvimos uma música mais lenta ou suave, podemos nos sentir mais relaxados e calmos. Estudos têm mostrado que a música tem o poder de impactar positivamente na saúde mental das pessoas. Ela pode ajudar a aumentar a concentração, reduzir a ansiedade e até mesmo a depressão. Além disso, ela pode melhorar o humor, pode aumentar a autoestima, desde que você saiba escolher a música certa para cada momento. Porque como ela incentiva as nossas emoções, dependendo do que, qual emoção o autor busca despertar nas pessoas, é isso que vai ser intensificado em vocês. Voltando ao nosso tema, mas como funciona isso, né? Como que a música pode mexer com as minhas emoções? Partimos para o significado do que é música. Música é uma forma de arte que se constitui uma combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Provavelmente, a observação dos sons da natureza tenha despertado no ser humano, através do sentido auditivo, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização dos sons. Aí a gente já traz a palavra som. E agora a gente vai fazer um trabalho com vocês e eu quero que vocês se concentrem, tá? A gente vai fazer um trabalho diferenciado, mas eu, pra vocês sentirem realmente o que eu quero dizer, eu preciso que vocês se concentrem. A gente vai fazer um trabalho pra vocês entenderem sobre o som, certo? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês fechem os olhos e eu quero que vocês se concentrem no som. Imaginem o que que esse som traz à mente de vocês. Se concentrem pra dar certo, se não funciona, tá? Então, fechem os olhos e se concentrem no som. Imaginem o que que é e que lembranças ele traz pra vocês, ok? Vamos lá? Todo mundo olho fechado? Agora, abram os olhos e se concentrem na imagem e tentem lembrar do som, ok? Vocês escutaram o som? Sim. Mas não tinha som. Foi a mente de vocês que produziram o som, ok? Vamos de novo? Fechem os olhos. Em silêncio. E prestem atenção no som. E aí? Aplausos 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 Abra os olhos e se concentra em uma imagem. Abra os olhos e se concentra em uma imagem. Quando não tinha o som, foi a mente de vocês que produziu, porque não tinha som. Ou seja, vocês guardaram na memória. E assim, olhando as imagens, vocês lembraram do som. Certo? Isso por quê? Porque o som influencia nas nossas emoções e nos nossos comportamentos também. Por exemplo, se vocês estiverem caminhando na rua e alguém buzinar forte atrás de vocês e vocês estão no lugar onde era para estar o carro, o que vocês fazem? Vocês desviam, porque vem dentro do carro e o carro vai atropelar vocês. Certo? Mas vocês não viram o carro. Então isso quer dizer o quê? Que o som influenciou no comportamento de vocês, porque vocês se retiraram da rua. Então a gente pode dizer que o som influencia na minha emoção e no meu comportamento, certo? Voltando ao nosso tema. Mas como a música pode influenciar as pessoas a serem emocionalmente mais saudáveis? E aí eu pergunto para vocês. Vocês conhecem alguém? Ou já viram como é feito uma música? Já viram alguém compondo, escrevendo uma música? Se ainda não, eu quero chamar aqui o fundador da Art Rock, músico, escritor, compositor e produtor cultural. Quero dar uma salva de palmas para ele, o Guilherme Amaral. Obrigado, pessoal. Que joia, hein? Sim. O Guilherme Amaral, como eu falei, é compositor e ele que produziu todas as músicas que fazem parte dos álbuns da Art Rock. E eu quero que ele diga para vocês, como é esse processo de criação de uma música? Como funciona? Como você compõe? Como que é esse processo? Para que o pessoal saiba como é feita uma música. Já que a música influencia nas minhas emoções, como que é feita uma música? Então, eu enfatizo que sempre eu gosto de escrever sobre as minhas vivências. Sobre o que eu acredito, o que eu gosto. E, vindo de uma origem bem humilde, eu sempre precisei me superar. E acabou que eu comecei a escrever sobre coisas que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei, pessoal. E isso refletiu nas músicas da Art Rock. Refletiu em toda a minha carreira, na minha formação. E eu procuro, então, sempre escrever sobre coisas positivas, de superação, de recomeço, de resiliência, que é a minha verdade, como eu gosto de dizer. São coisas que me auxiliam todos os dias, desde que eu era adolescente. Desde que eu era, não vou falar criança, mas desde que eu era adolescente, eu comecei a procurar o meu norte profissional, digamos assim. Você falou aquilo que você escreve, né, Guilherme? Mas fala pra gente, na estrutura da música, Você busca algumas emoções específicas quando você compõe a melodia? Ou seja, existe notas ou estrutura musical pra despertar cada sentimento nas pessoas? Com certeza. O tema da letra, a música tem que ter a ver com isso. Por exemplo, se eu for compor uma música séria, eu posso me utilizar de uma tonalidade específica. Pra mim, melhor passar a mensagem da letra. E tu pode mostrar pra nós? Vamos lá. Como funciona isso? Pro pessoal entender. Pelo que vocês escutaram do que ele disse, não é só a letra, né, gente? A questão das notas musicais também são selecionadas pra ativar cada sentimento ou emoção. Quilher, mano, se a gente for pensar, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que tu vai ser contratado pra fazer a trilha sonora de um filme. Pra todos que estão aqui presentes, né, quando se é feita uma produção de um vídeo, né, ou um filme, existe todo um trabalho na trilha sonora, né? Então, vamos ver. Vamos supor que você foi contratado e esse filme é um filme de suspense. Pode ser. Que notas me trazem a sensação e o clima do suspense? Improvisado aqui porque o equipamento tá lá fora. Aqui é uma miniatura, pessoal. Então, leve em consideração o som meio feio, diferente. Vamos lá, então. Que notas me traz o suspense? Suspense eu iria de uma tonalidade menor, né? Por exemplo, se a gente pegar um mi, eu usaria um mi menor pra trabalhar em cima disso. Esse é o filme de suspense. Sim. Sim. Vocês podem imaginar, inclusive. Pense quando vocês assistem um filme, tá? E aparece um corredor, é uma pessoa caminhando naquele corredor, com esse som aqui, ó. E vocês não enxergam muito além disso. E só escutam os passos. Só enxergam os peças da pessoa. Essa é a ideia, né? O que o autor quer? Ele quer passar pra vocês uma sensação de incerteza, medo, né? O que vai ter no fim daquele corredor, né? Então eu iria de tonalidade menor, com certeza. Até porque, se a gente fosse explorar uma tonalidade maior, não ia combinar muito, né? Então vamos lá. É um filme de comédia. Que som que me traz uma boa sensação, né? Desculpação, alegria. Agora vamos para um filme de terror? Será que tem notas que me trazem medo? Vamos ver. Um filme de terror, então. Vamos ver o que que tonalidade me traz a sensação do medo. Error, eu abordaria com dissonâncias. Uma coisa mais pesada. Eu fico se passando assim um lago uma noite sombria relâmpagos. Relâmpagos. Vocês entenderam a diferença? Sim. Tu imaginou? Ficou com medo, né? Que a pouco saia um monstro pro lago, né? Então quer dizer que o som, vocês perceberam que o som influencia nas nossas emoções. Ok? Que lê, mano? Aí a gente mostrou o som, né? E o que que a gente pode falar da letra? Vamos colocar aqui pra vocês uma letra que você compôs. porque não adianta eu ter um som, por exemplo. Pra essa música de terror que você fez tem que ser umas palavras... Não, essa não é de terror. Não. Ah, não dá uma... A música que você fez agora, os acordes que você tocou agora eram pra um filme de terror. Isso. Não combina essa letra? Não. Não combina. Com certeza não. A letra também tem que ser sombria. ou seja, se é uma música de terror eu tenho que falar sobre o medo, sobre o suspense, certo? Sim. Porque senão não traz a mensagem, né? Não vai trazer a mensagem. Se é de terror e eu falar ai, o dia amanheceu lindo, o sol brilhando, não combina, né? Tem que combinar. essa letra que você fez o que você... A letra já diz, né? Só pro pessoal entender. Quando você estava escrevendo ela, qual era o teu objetivo e o que você estava sentindo e o que você buscava despertar nas pessoas quando lêssem e ouvissem, né? A letra. É. Eu estava passando por um momento de incertezas, né? na minha vida e eu procurei falar justamente sobre isso. Que para encontrar as respostas é preciso ter calma. O teu objetivo é que as pessoas conseguissem através da mensagem que você estava passando também encontrar as respostas. pensado. Ok. A próxima letra se chama Lei da Atração. Fala pra gente qual era o objetivo, né? Que emoções você queria despertar nas pessoas e o que você estava sentindo quando escreveu ela. É que eu procurei superar, né? porque também as duas canções foram propostas praticamente na mesma época, né? E aqui eu escrevo que um passo atrás só pra pegar o impulso, que é um recurso mas não a realidade, ou seja, não é no que eu acredito. É. Pra trás só pra pegar o impulso. E aí com isso você montou a música e a letra, né? Ou não nessa mesma ordem pra despertar esse sentimento nas pessoas. Desperação. Quando a gente fala na letra, gente, ela fica, né? Na nossa mente às vezes tem umas que são um chiclete, né? E quando menos espera a gente está com aquilo na mente. E aquela mensagem, aquela letra, ela vai nos incentivando conforme o que a gente interpreta na letra, E o que o autor... O interessante é que você não precisa nem estar prestando atenção nisso. De uma forma subjetiva, ela te impacta. negativamente também, porque se você está escutando, por exemplo, ah, eu estou lá em casa lavando a louça, né? E lá na TV está tocando alguma coisa. A TV está ligada, a gente não escolhe, claro que a gente escolhe o canal, né? Que a gente vai assistir, mas a gente não escolhe o que vai passar lá. as notícias nem sempre são boas, as músicas nem sempre são positivas, né? E eu estou lá lavando a minha louça ou estou estudando uma prova importante e aquele som está lá, martelando na minha cabeça. E pode influenciar no meu comportamento, Exatamente. Mesmo que vocês não estejam ligados na música, prestando atenção, ela subjetivamente vai te deixar a mensagem. Se a gente for lembrar da cozinha, eu tive um comportamento de sair da rua. Isso. então vai dizer que a mensagem da letra, ela acaba influenciando o meu cérebro que absorve aquela mensagem. Com certeza. Tanto é isso verdade, pessoal, porque agora vocês vão lembrar de uma coisa que eu vou falar para vocês. Às vezes, vocês não escutam uma música e daí passa a escutar de manhã, né? Aí, de tarde, lá de noite, vocês estão com ela na mente cantar ou não. Não acontece isso? Né? Às vezes, ele vem a uma música bonita, digamos assim. Às vezes, ele tem uma mensagem ruim e ela fica na mente da gente. Se a gente for pensar para esse levando para esse lado, então, quer dizer que eu preciso controlar e selecionar o que eu vou escutar. Se eu quiser sentir coisas boas. Se eu não quiser ser influenciado negativamente, é interessante que a gente escolha. Assim como a gente escolhe o que a gente gosta de comer, de nos alimentar, a gente pode escolher o que a gente vai ouvir. Né? Na vida, tudo são escolhas. a letra de encontrar as respostas diz o seguinte. Vou cantar o reforma para vocês porque depois a gente vai fazer ele fora e eu adoraria que vocês aprendessem e cantassem junto. Mas já para ficar na mente de vocês, ela diz o seguinte. Atos salvados me falam alma para encontrar as respostas é preciso ter calma. Obrigada. Então, nós percebemos que o som influencia nas minhas emoções porque quando eu não estava escutando ele, no primeiro vídeo a gente continuou ouvindo, né? O barulho do vento da gente. Hillerman falou que ele compõe música e letra de acordo com a mensagem que ele quer ativar vamos usar essa palavra aqui, ativar em vocês. Quem produz cada música procura ativar uma emoção e também falamos que vocês podem escolher qual sentimento vocês querem ser ativados desde que vocês escolham a música. Mas como funciona no nosso cérebro isso? Né? Como que funciona isso? Então, para a gente entender como é que isso funciona no cérebro, vamos chamar a nossa psicóloga Juliane Paz-Boriatti, ela que também é musicista, psicóloga e vai trazer, nos mostrar para a gente por que isso, como é que funciona no cérebro. conduzindo o pensamento, psicóloga Juliane Paz-Boriatti, fala para a gente como que a música afeta o meu cérebro. Bom dia, pessoal! Bom dia! Quem lembra do momento que a gente esteve aqui no ano passado? Vamos ver quem sabe, gente. É pouca gente, então tem muita gente aí que vão ser no ano passado. Prestem bastante atenção, porque sim, a música afeta o nosso cérebro de uma maneira muito grave, eu posso dizer diferente dessa forma porque vocês podem se conhecer. E eu quero quero parabenizá-los porque esse ano eles estão mais confortados ainda. É, se assustaram, né? Mas vamos prestar atenção pessoal que a Gi vai trazer uma mensagem muito importante para vocês. e vocês vão aprender coisas incríveis da nossa mente. Presta atenção nela. Nós podemos dirigir as nossas emoções. Às vezes a gente fala assim, mas eu não gostei do meu coração. Ok, as coisas do seu coração pode ser que até você não consiga mudar, mas na sua mente você consegue controlar. Desde que você coloque coisas boas dentro da sua mente, vai refletir o seu corpo nas suas atitudes, nas suas emoções e até mesmo no seu físico, como que você vai se comportar. Vocês trazem isso à sua pergunta? É. E Gi, fala pra gente assim, como é que é o impacto se a gente for pensar na música com as emoções? O cérebro faz despertar alguma coisa? Existe alguma substância produzida? como é que funciona isso, né? Porque assim, quando eu escuto uma música mais alegre, eu me sinto bem. E quando eu escuto uma música, por exemplo, de terror, eu tenho medo. Como é que funciona no cérebro isso? O cérebro libera uma substância chamada dopamina, que vai fazer com que você abra esse sentimento de alegria. Por exemplo, se você for ouvir uma música que fala sobre expressão, você vai conseguir acreditar mesmo que você vai conseguir vencer. vencer. O que eu posso representar hoje? O nosso estado todo está vivendo uma situação muito crítica. Começou por vocês aqui, por nós, Santa Maria. Começou a deslizar até o deslizamento de terra, começou a chuva, tempestade, destruiu bastante coisas aqui na Quarta Colônia, foi o mais afetado. E depois foi subindo Santa Cruz também, não posso dizer, todas, estrela, magiado, Porto Alegre, e região metropolitana toda bem abalada e destruída. Se vocês ficarem o tempo todo, isso é ruim, isso é difícil, isso é triste, perdemos muitas vidas, mas se você ficar o tempo todo ali na frente da televisão, vendo todas aquelas situações difíceis, vendo aquelas casas sendo destruídas, as pessoas sendo resgatadas de barco, crianças, bebezinhos, nascendo lá, se você ficar o tempo todo assim, você já ficou cansado só de me ouvir falar, não ficou? Por quê? Porque o teu cérebro vai te levar àquela dor e àquele sofrimento intenso e vai fazer com que você sinta aquela dor também, isso se chama empatia, mas, o que acontece se você não se movimentar daquele lugar e ficar no jornal seguinte, e aí trocando, eu quero assistir da Band, eu quero assistir, eu quero assistir de todos os canais porque eu estou preocupada que isso vai te paralisar. Eu não faço minhas coisas, né? Exatamente. Você existe. Você fica ali parado, assistiu só aquilo e aí mantém movimentação. Agora, o que vai fazer você modificar as suas atitudes nesse momento? Música. Ouvir uma boa música com uma letra que vai fazer você te impulsionar a ajudar de alguma forma porque você vai ficar paralisado, medo paralisa. você tem medo de sair na rua e acontecer alguma coisa com você. Ah, você tem medo de ir lá e pegar o caléptospirose. Então, eu não vou ajudar porque eu tenho medo. Mas, se você ouve uma música que te impulsiona a avançar, a prosseguir, a ter resiliência, você vai levantar do seu sofá, vai desligar aquela imagem ruim que você está vendo e vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma marmita, vai comprar uma garrafa de água, para levar para o pessoal que está resgatando é as atitudes nossas tem a ver com tudo que está lá no nosso cérebro. E a forma com que nós alimentamos o nosso cérebro, eu não sei se vocês têm aula de nutrição aqui, mas as nutricionistas gostam de falar que o que você come vai refletir no teu corpo. A forma com que você, inclusive, tem alimentos que te deixam com um estado depressivo, tem alimentos que te impulsionam a ser mais feliz, a música é dessa mesma forma, porque você vai alimentar o teu cérebro. Você alimenta o teu cérebro com músicas tristes, depressivas, que fazem você se sentir mais triste. Ah, porque eu fui abandonado para fulano e não sei mais o que. Tá, vai vir aquele sentimento de tristeza, quem sabe até paralisando envolvendo permitindo que você tenha um relacionamento de medo que você vai te abordando. Você falou uma coisa importante, a gente falou das emoções e do comportamento. se eu escutar uma música que traza essa mensagem e eu esteja passando por algo parecido, né? Porque se entendi com algum familiar ou com um namorado, isso pode influenciar o comportamento com as pessoas ao qual eu tive esse desentendimento escutando essa mensagem. Pode, pode porque vai fortalecer de um modo ruim aquele sentimento e aquelas atitudes que você teve, aquela briga, aquela discussão, ela pode ser, pode passar uma pessoa na tua frente que tu não fez nada, mas você ouviu aquela música porque ela te deixou lembrando de tudo que você viveu. E aí, uma pessoa nada a ver assim, passou na tua frente e você esbarra e já sai uma palavra ruim ali, já sai uma briga, porque é daquilo que está te alimentando. Você falou uma coisa que esbarra, vou fazer uma pergunta, a gente trouxe a buzina, né? Como um som que nos traz um comportamento. Mas se eu estou dirigindo e escutando isso também influencia, por exemplo, o meu modo de dirigir? Com certeza, porque se você está ouvindo uma coisa que está te deixando para baixo, triste, angustiado, uma música que está fazendo, você sofrer imensa. E aí, alguém bate no seu carro, qual vai ser a sua reação? Ah, aqueles encarrafamentos tem que ser um novo trevo ali que está sendo construído há bastante tempo ali, às vezes, esteja um pouco nervoso, né? A sua realidade é a sua reação. E aí, se chega a acontecer, qual vai ser a sua reação? Oi, seu plano, não presta atenção, presta atenção aí. E vai sair o seu rapinho feio aqui. Agora, se dentro do teu carro está ouvindo uma música que te traz tranquilidade, porque no trânsito você precisa ter caderno aqui da música calma, né? Para você encontrar as respostas, você precisa ter calma. E não é o trânsito a mesma coisa para você dirigir e as suas atitudes revelarem o que está dentro de você de uma maneira positiva, que até quem faz aula de carteira de motorista fala a parte da direção defensiva, mas eles não falam que você está ouvindo a legatura do seu carro, mas isso ajuda bastante. Se você está ouvindo, pode acontecer uma situação. Você vai descer do seu carro, vai ver o que aconteceu, vai perguntar. Já aconteceu comigo, gente, várias vezes. E aí, pergunta qual é o estado da pessoa, o que aconteceu para te levar isso? Você não viu que eu parei no sinal, já aconteceu que um motoqueiro vinha por cima de mim quando eu parei no sinal, ele não viu. E ele fez como tremendo, assim, conversar comigo. E eu disse, calma, aconteceu alguma coisa? Você não viu que o sinal fechou? Ele tinha destruído o meu carro. Mas eu não estava ouvindo nada do item do carro. Estava na santa paz, nada da comunidade. então, isso quer dizer que eu preciso selecionar as músicas que escuto. Na verdade, penso eu que a primeira coisa é saber identificar o que o compositor que lhe manda, por exemplo, o que o compositor quis despertar em mim quando fez aquela música. se eu identificar que é uma coisa que me deixa triste, nervoso, ansioso, cabe a mim se eu quero deixar de ser nervoso, porque daqui a pouco a pessoa quer. É uma escolha, a gente tem escolhas. mas eu posso no momento que eu conseguir prestar atenção na melodia e prestar atenção na letra, eu posso e devo se eu quero tirar aquele sentimento que eu decidi, eu tenho que ir lá e buscar o livro. É comprovado cientificamente que a música ela entra na nossa correnção e ele não é bem na correnção da vida, a gente é no cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele possui plasticidade. O que significa isso? O cérebro ele é plástico e ele é moldável. Então, as conexões que você vai fazer com o teu cérebro ele vai modificar quem você é. Em qualquer partinho, em qualquer idade, você pode ah, eu quero, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na escola, não estou conseguindo avançar, em algum momento eu pensei eu sonhei em ser médico mas nunca que eu vou passar no vestibular de medicina. Mude o seu pensamento. Por quê? Se você pode acertar um botão para ativar e dizer assim eu vou conseguir. Esse botãozinho vai ter que ser mental mesmo. Mas aí você pode parar de falar coisas ruins para você mesmo ou parar de ouvir as coisas ruins que falam sobre você e escolher as coisas boas. Quando você fica ouvindo que você não consegue que você é ruim que você não estuda e você acaba atrofiando o seu cérebro e bloqueando a sua inteligência então você pode sim não eu não quero ouvir isso. Mesmo que a pessoa continue falando para você você fecha o seu óbito. Faz de conta que você está dentro de uma bolha e que nessa bolha é uma proteção para você e você só vai ouvir aquilo que está fazendo. Então só deixa te afetar aquilo que realmente vai te impulsionar a conseguir. Por quê? Porque você pode criar novas conexões dentro do teu cérebro e essas conexões vão te levar ao futuro que você quer. Você é capaz sim de se concentrar não precisa tomar italiana não para se concentrar. Você pode tomar as atitudes certas ouvir as músicas corretas porque sim ouvir música aquilo que foi falado aqui enquanto o Kila estava falando do que estava ouvindo lá é muito importante porque nós temos memórias que vão ser ativadas quando você lembrar daquela música. Então quando você ouve uma música instrumental por exemplo enquanto você está estudando uma música serena que te leva te transporta para outro lugar e você está estudando aquilo você se concentra e aí na hora da prova você vai ver aquele conteúdo isso é automático porque a gente fez teste aqui vocês ouviram os passos depois vocês viram as imagens e isso é real gente façam o teste vocês vão lembrar na hora da prova da música que estava passando ou que vocês escolhiam colocar no teu aplicativo lá enquanto vocês estavam estudando e vai vir acredite vai vir a sua memória todo o conteúdo agora se vocês escolherem ouvir uma música batidão barra pesada que vai acelerar o teu coração você não vai conseguir se concentrar e aqui o autor o autor da música quis despertar isso na pessoa ou seja é para ficar acelerado e acelerado não tem como se concentrar para de nada exatamente por isso que são estilos de músicas diferentes ritmos diferentes e aí vocês podem escolher de acordo com o seu estado de espírito mesmo agora eu quero ouvir o rock gente dentro do rock tem limitados números de estilos de gêneros então você pode escolher qual vai ser o estilo para que ele eu quero ter calma nesse momento então brinca com a cabeça mole do killer aqui enquanto você está dirigindo por quê? porque para que eu consiga pensar na minha reação eu preciso ter calma agora se você não pensar você vai reagir de uma forma abrupta de uma forma ali acelerada na hora e não vai ser legal outra coisa importante que você comentou é quando você acorda você ser mais seletivo com as informações que você recebe ou com a primeira música que você escuta porque ela influencia no meu dia todo com certeza a primeira ação do seu dia o que é prioridade para você estou com o celular na mão aqui porque normalmente vocês estão ali com o celular não sei vocês como de manhã devem precisar do despertador então o despertador tocou em vez de simplesmente parar o despertador você já pega o celular e redes sociais não tem que discutir não tem que discutir uma mensagem que eu vou falar qual foi a sua prioridade que primeiro entrou na sua mente as primeiras notícias ruins que você viu lá no Instagram e assim a gente influencia que o meu dia seja nesse ritmo nessas mensagens que eu recebi porque a angústia vai tomar conta do seu coração e você vai se fechar para a vida você vai ficar perdendo tempo ali enquanto você viu não deu tempo de tomar banho não deu tempo de tomar café você sai todo errado ou então até conseguir tomar o banho porque tu não abre mão disso mas já sai sem comer ou come um biscoitinho sai comendo e aí pode passar mal no trajeto ou no próprio colégio e principalmente gente não aprende não aprende porque aquilo ficou na sua mente você vem para a escola mas tanto a alimentação prejudica quanto você não se alimenta direito quanto você se concentrar quanto aquilo que você alimentou somente de manhã agora para e pensa comigo primeira hora da manhã não vou ligar o celular ou vou ligar o celular para ligar o Spotify e eu vou escolher uma música legal assim que vai me dar um up e vou a sua energia deixa o teu celular ligado lá no banheiro vai ouvindo com a música vai fazendo as coisas vai conseguindo se animar aquilo vai ficar um somente uma coisa importante também já foi o recanto que a gente falou do celular para quem ainda não sabe né existe o tal do algoritmo é isso que é essa né estou preocupado eu fui lá atrás para ver mas está o som não está tão alto para mim eu estou preocupado que nem todo mundo está prestando atenção pode ser que não estejam ouvindo não pois é e daí o som não está tão bom então o pessoal vou pedir atenção total de vocês até porque depois tu explicou que tem a relação né vamos falar mais alto também para quem não sabe gente o celular ele tem se chama algoritmo o que que quer dizer isso tá o algoritmo seleciona aquilo que vocês estão buscando normalmente de informação se vocês pesquisarem tal assunto podem observar que daqui a pouco está aparecendo mais informações sobre aquele assunto por exemplo vou chutar pesquisei algo sobre quero comprar um game videogame daqui a pouco está aparecendo na timeline de vocês várias ofertas de videogame certo isso se chama algoritmo ele vai nos algoritmo ele vai nos mantendo informados de assuntos relacionados aquilo o que que acontece às vezes as pessoas não prestam atenção na que selecionam de informação e vai acontecendo o que que você só vai recebendo informação disso ah por exemplo do que aconteceu conosco certo sobre o assunto enchentes vocês foram lá viram um vídeo vai vir uns 500 daquele vídeo enquanto vocês estiverem olhando aquilo vai continuar vindo só isso aí vocês pensam assim nossa todo mundo está vendo só isso né não é porque vocês pesquisaram isso e aí o algoritmo te mostra isso e você fica ali naquele loop infinito só vendo sobre aquilo aí vocês pensam assim nossa né pois é está todo mundo falando só disso que tristeza que horror o que que vocês devem fazer além de alimentar o cérebro de vocês alimentar as pesquisas que vocês fazem lembrem que o celular está observando vocês basicamente isso o celular está observando vocês se eu pegar o celular de vocês agora e dar uma olhada eu sei o que que vocês ficam olhando durante o dia ou seja do que que vocês estão se alimentando obrigada hein denuncia vocês então eu trabalhei por muitos anos na Viva Empresas eu era gerente de pós-vendas pré-vendas telemarketing eu tinha mais ou menos uns 30 funcionários trabalhando comigo como que eu contratava as pessoas a primeira coisa que eu ia olhar era o que as redes sociais para selecionar quem eu queria contratar ou não porque se eu precisasse por exemplo de uma pessoa para o cadastro ou para vendas eu ia dar uma olhada o que que essa pessoa pode trazer para mim vamos olhar o que que ela curte e o que ela aposta o que que eu olhava a gente a tragédia a coisa ruim a pornografia a quer essa pessoa ir trabalhando comigo não então o que que eu selecionava a primeira coisa o que que essa pessoa olha no facebook o que que ela aposta ah um vídeo prestem atenção gente quando vocês forem para uma vaga de emprego e prestem atenção porque as redes sociais refletem quem vocês são e se eu quiser trabalhando alguém para trabalhar comigo e é assim que os empresários fazem eu preciso de alguém que me traga assuntos interessantes vou olhar a timeline ah que legal olha um vídeo de como é feito as coisas ah que legal uma construção de uma casa ah que legal ah um vídeo de ciência ah que legal como funciona certo ah que legal ah um vídeo de música que música que é ah que legal que bacana essa música que legal ah um vídeo sobre maquiagem ah que legal maquiagem bacana ou seja ou seja as mídias também refletem aquilo que vocês são e a gente pode olhar conforme que vocês curtem o que vocês compartilham e assim como vocês tem a opção de escolha as pessoas também podem escolher se querem a companhia de vocês e se querem vocês trabalhando ao lado delas de acordo com o que vocês tem a oferecer o que que vocês oferecem como vocês se colocam nas mídias o que que vocês estão oferecendo pra quem está olhando as vezes o pessoal usa mais o facebook infelizmente aí já troquei de assunto mas só pra dar um ênfase muitas vezes o pessoal usa o facebook pra mandar um recado pra alguém uma indireta a primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte quando a gente olha uma indireta se a pessoa precisa colocar numa rede social uma questão que ela não conseguiu e não teve a coragem de falar pra uma pessoa só específica como que eu vou contratar uma pessoa pra por exemplo coordenar os outros se a pessoa precisa ir lá no facebook pra dizer uma indireta pra alguém então quer dizer que ela não consegue resolver um problema e aí se eu preciso contratar alguém pra resolver problemas dentro da empresa como eu vou contratar uma pessoa que manda indireta se eu preciso que ela seja indireta que tenha empatia que resolva as questões só um adendo disso que a gente está trazendo pra vocês porque a gente também transmite nas redes sociais o que a gente é e a gente está trazendo aqui pra vocês como a gente pode mudar o nosso comportamento e como a gente pode suprir a nossa mente com coisas boas coisas positivas nunca esqueçam vocês refletem nas redes sociais o que vocês são e é assim que as pessoas olham pra vocês lá nas redes sociais vocês colocam aquilo que vocês têm a oferecer então e eles podem dizer tá mas é bem difícil mudar eu já estou já estou no modo automático quando eu levanto de manhã eu pego meu celular pra ver o que está acontecendo lá com o âmbito e plan será que me respondeu será que o deságio está funcionando que as vezes fica fora da água então o que que acontece contornar um hábito saudável a forma diferente de acordar fazendo repetidamente por 21 dias a ação contrária em vez de eu levantar e pegar o celular pra ficar vendo as redes sociais de manhã primeira coisa do teu dia você faça uma reflexão se você precisa de uma música pra fazer uma reflexão use o celular só pra colocar a tua música faça isso por 21 dias pode até ser ah sério não vou conseguir ver mas é o tempo que o cérebro precisa exato pra que a dina seja parte da rotina e aí quando virou rotina você vai conseguir modificar o seu comportamento a partir das suas escolhas e a outra coisa que eu queria salientar porque essa escola eu sei que tem estudo de música se tem aula de música se tem professor de música é da piano então a música ela também auxilia na parte cognitiva ajudando o cérebro a ser um neuroplástico e quanto o ensino da música acontece desde os primeiros anos de vida na criança acontece que essa criança vai desenvolver uma inteligência acima da média mesmo que ela não seja com o QI elevado ela não tenha uma inteligência lá nada ela pode desenvolver isso porque nós temos esse poder de escola então aproveitem porque não é todas as escolas que oferecem o que vocês têm aqui e se vocês simplesmente forem lá pra aula e ficarem conversando fechando no celular se cutucando um ao outro e não aproveitar isso vale é bem difícil mesmo mas eu posso dizer pra vocês que eu estimulei os meus três filhos desde a barriga com aulas de música desde a primeira infância musicalização aula de batidura mesmo tocar e hoje eles se utilizam disso a Marisélia já começou se utiliza desse benefício de escutar uma música escolher uma música enquanto ela está estudando e ela é uma aluna nova dessa ela está no segundo bloco do ensino médio com possibilidade de passar no castigo e ela não é assim a mais inteligente ela não é compulsada do colégio difícil de passar foi o estilo foi o estilo que levando a letra de uma música que você composta Jesus pede trate aos outros como gostaria de ser tratado respeito a gente não pode exigir nada se a gente não faz né exato se eu tiver a mesma ação me traz de volta esse sentimento e essa atitude exato vale pra tudo né vida pessoal profissional tudo interligado sempre um passo atrás só pra pegar o impulso trate aos outros como gostaria de ser tratado e para encontrar as respostas é preciso ter calma são alguns né alguns exemplos que a gente tem nas canções da ar de rock mas se prestar atenção tem bastante coisa ali galera pode ser proveitosa quero agradecer gente a vocês temos que fazer a foto com eles vamos 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 3 4 emoção Diversão Energia Interação Desde 2008 Levando o velho rock Criando motivos Para que todos tenham Algo a zelar E inspirando pessoas A seguir em frente A partir de agora Você é o ilustre convidado Venha Com a Ard Rock Algo a zelar A partir de agora Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 que vocês respondam pra mim, tá? Quando eu disser, é preciso ter amor. Vamos de novo, ó. Agora é pra mim, Tomás. A tu e os são fatos tem valor a alma para encontrar as reforças é preciso ter é preciso acho que aprenderam, né? Sim. Bora lá, então? Sim. É preciso ter verá, então? É preciso ter o que a gente é preciso ter o que a gente é preciso ter o que a gente é preciso ter Amém. 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 Me rodam Para encontrar É preciso Atos Me rodam Para encontrar Para encontrar É preciso É preciso Atos 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 Eu vou ter que esquecer a mão Pra matar a sua irmã Pra matar a sua irmã Quando você vai perder a nossa história Você vai morar na nossa vitória Sem deixar nada mais Eu vou ter que esquecer a sua irmã Eu vou ter que esquecer a sua irmã Que temos tudo no coração Eu vou ter que esquecer a sua irmã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente gosta de tê-los assim, pertinho da gente A próxima música se chama Meia Culpa Eu acho que alguns aqui já conhecem ela Tenho certeza que sabem até a letra Ela foi parte do nosso segundo álbum Pra quem quiser também conferir o videoclip Só procurar no YouTube A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não importa como você escreve o texto A CIDADE NO BRASIL 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 Pois tudo tem seu preço Eu disse que eu pedi só até o meu peito As coisas lá nas ideias E já fui Sem pretexto E o tema que só levou do meu lugar O tema a você Diz o que está mal O tema que só levou do seu lugar O tema a você Diz o que está mal Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, pedido de desculpa. Pode caprichar e solta a voz aí, viu? É, pedido de desculpa. Por quê? 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 E fazer mais é de superação E como uma sensação Mas eu quero te dar E eu sou uma sensação E eu sou uma sensação Sem lidar com as pessoas É o incorreto e assim Hoje é o final 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 É o final Hoje é o final Repetir sobre nossa vida Pela verdade Eu quero amor E o corpo Eu quero sentar Eu quero ter mais Eu quero ter mais Eu quero ter mais Quando eu te視ito Eu quero ter mais Eu quero ter mais É o normal Hoje é o final Agora eu quero ter mais A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. A próxima música se chama Superação, é a música que dá nome desse projeto, inclusive a gente tem o videoclipe dela, que a gente gravou aqui na escola e está disponível nas redes sociais. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra cantando junto, né? Bora lá? A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. A gente vai fazer de novo e eu quero ouvir quem sabe a letra. Próximo dia Amém. Superação Ela é uma vez que seja só Quando o pé do gelatina Sem parar superação Apaque a da sua cultura Soap Apois 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 Obrigado, gente. Obrigada. Gente, quero lembrar a todos que podem tirar foto, mas não esqueçam de marcar a gente. Por favor, marquem a gente aí nas fotos, porque é assim que a gente divulga esse trabalho e quanto mais a gente conseguir divulgar ele, mais empresas vão nos ajudar e, consequentemente, a gente vai poder estar aqui novamente e levar esse projeto tão bacana para outras escolas, ok? Então não esqueçam, pode tirar foto bastante aí, mas não esquece de marcar a gente, divulga, pode comentar. Isso nos ajuda muito, né? Isso aí. Sigam nas redes sociais. Que a gente está chegando pertinho já do fim, né? Então a gente vai fazer mais duas músicas para vocês. E essa próxima, essa música é bem legal e se chama Evolução. E aí E aí Se inscreva no canal O bom é mais que o bom É obrigação do ser humano Entenderá sempre o que emana Parte aos outros ou gostaria De ser tratado De ser tratado Em nossa entrada Vai distante e mora Cabe a nossa solidariedade É possível aproveitar a jornada Foi mais longo e difícil Que seja o caminho 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 Não vai distante e morrer Não vai distante e morrer Oh coração Oh at night People O dom é obrigação do ser humano Receberá sempre o que ele manda Trate ao sonho como gostaria De ser tratado De ser tratado De ser tratado De ser tratado A meira alma e Amor coração Amor coração Amor coração Amor coração Amor coração Amor coração Amor não Amor não Amor não Quem gostou faz barulho Obrigado A gente vai fazer a última música gente Para você E essa música, eu tenho certeza Vocês conhecem a letra E vão cantar juntos E pra quem não conhece, eu quero ensinar uma letra pra vocês cantarem bem alto comigo, pode ser? Pessoal do fundo, quero ouvir vocês comigo cantando E a gente tá se despedindo de vocês com essa música que diz o seguinte Quer espantar a dor? Cante um rock e roll Grite, vença, faça a indiferença e seja livre de seu rancor Ok? Começa assim Quer espantar a dor? Cante um rock e roll Grite, vença, seja diferente, seja livre do seu rancor Quero ver, vamos lá em cima Quer espantar a dor? Cante um rock e roll Grite, vença, seja diferente, seja livre do seu rancor Vamos de novo Quer espantar a dor? Cante um rock e roll Quer espantar a dor? Cante um rock e roll Grite, vença, faça a indiferença e seja livre do seu rancor Desde toda a dor? Cante um rock e roll Grite, vença, faça a indiferença e seja livre do seu rancor Grite, vença, faça a indiferença e seja livre do seu rancor Grite, vença, faça a indiferença e seja livre do seu rancor Grite, vença, faça a indiferença e seja livre do seu rancor Acordou-lhe o terminado Sem dúvida do resultado E se alguém não gostou Mas a ele não gostou Se alguém fugir do esperado Não fique preocupado Resolver-se de onde é hoje Quando o prédio morreu É de matar a dor É de radeiro Vim por ela, vem por ela Mas a mim, então vou Mas a ele não gostou Até o momento E não gostou Vim por ela, vem por ela Vim por ela, vem por ela Vim por ela Vim por ela, vem 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 por ela Quero espantar a dor Tanto o anebo Vinte e vença Quero espantar a dor Quero espantar a dor Quero espantar a dor Vinte e vença Vinte e vença Aê! Vamos de novo! Quero espantar a dor Quero espantar a dor Tanto o anebo Vinte e vença Seja livre De seu amor Vamos de novo! Quero espantar a dor Quero espantar a dor Tanto o anebo Vinte e vença Aê! Vamos de novo! Quero espantar a dor Porquê queres cantar a dor do quê? A tua tempo! Porquê? Vem de bênção! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal